Fala galera, a gente aqui é o mesmo vídeo, bom, graças a vocês terem assistido no canal Hoje eu estou trazendo um vídeo do unboxing do meu novo celular É um Galaxy S21, tá? S21 5G, enfim, até onde eu sei não existe a versão sem 5G No Brasil, pelo menos, né? Mas, bom, eu vou estar abrindo aqui com vocês ele, tá? Então, bora começar aqui O caixinha é bem fininho, porque, né? Ele não tem carregador na caixa, legal Mas, tudo bem, eu já tenho carregador da Samsung Então, tá ok Eu já tenho fone também, então, pra mim tá ok Bom, vamos começar a abrir aqui então Vou tirar aqui os lacres, né? Vamos lá Pronto Beleza Agora, bora só tirar aqui, né? E, olha só Tá aqui o celular Olha, ele vem com um negocinho aqui pra puxar, beleza? Você puxa aqui Pronto Eu vou deixar o celular de lado pra gente ver o que vem na caixinha Beleza? Vamos ver primeiro o que vem na caixinha Bom, vem um negocinho aqui escrito Samsung Né? Nada demais Eu não vou conseguir puxar ali, porque eu não tenho um, mas enfim Tá aqui Vem isso aqui Agora, acabou Só isso Tudo bem Ah, aqui vem uma caixinha Ah, aqui vem uma caixinha Deixa eu abrir aqui pra ver o que vem aqui dentro, né? Vamos lá E Tá aí Vem um cabo É legal o cabo Eu precisava de cabo E ele é USB-C pra USB-C Então tá tranquilo Já serve Eu precisava de um cabo extra Né? Ok E Tá aqui O Negocinho do Os guild dele, né? Esse aqui eu comprei no Brasil mesmo Então tá tudo com a Anatel aqui Ok E Bom Ok É isso mesmo Né? E bom Tá aqui Mais nada Só vem uma chavinha É isso Tá? E Bom Por que que eu Peguei um Esse celular aqui Bom O motivo é bem simples, tá? É O meu Que eu tava Era um S8 Aí eu troquei por um S9+, Só que o S9+, deu defeito Né? Ele já tinha dado uma vez Ele deu de novo o defeito E bom Aí Se ele ficasse dando problema Não dando problema A gente falou É melhor eu trocar E já pegar um novo Entendeu? Porque o meu S8 já tava ruim já Ele já tá muito velhinho Ele já tem já 3 anos e meio Vamos tirar aqui as coisinhas dele Calma aí Câmera foca Vamos tirar aqui E Vamos puxar aqui Ó Beleza Tiramos da frente É não Da parte de trás, né? Agora vamos tirar da frente aqui, ó Aqui, ó Olha só Todas lá atrás Eu tirei aqui Sem gravar mesmo Porque é mais difícil E não tem nada de muito Bo E agora tem da camerazinha aqui, ó Vamos tirar Ops Olha só Olha É um celular muito bonito Ele é de plástico Aqui a traseira dele Mas sinceramente Não me incomoda isso Aqui eu já comprei sabendo disso Ele marca bastante o dedo Como vocês podem ver Olha só E bom Ele parece que já veio com uma película Então Bom Vamos ligar ele aqui, ó Pra ver Olha, já veio carregado Olha só Já veio carregado Os S21 Eles já estão já com Eles já receberam Já atualização Android 12 Então Provavelmente Esse aqui vai vir com 11 Eu vou atualizar ele pro 12 E bom Tá aqui Eu vou configurar o celular então Né E quando eu terminar de configurar ele Eu volto aqui com vocês Beleza? Bom, manos Eu tô aqui com o meu S21 Beleza? É Já se passou já uns Dois dias já De que eu abri o celular Beleza? Eu fiquei testando ele Esse tempo todo Eu comprei uma capinha pra ele Porque Eu tava realmente com medo Tipo Por conta que a câmera dele Ela é meio elevada Então Eu fiquei com medo De ela acabar Sofrendo alguma coisa Tá? Então eu falei É melhor colocar uma capinha Né? E já que ele já veio com película Mesmo Eu não coloquei película Então Eu deixei a dele mesmo Tá? Olha Eu gostei muito do celular Beleza? Já configurei aqui as coisinhas nele Tá? Ele é um celular muito rápido Essa tela é 120 Hz Parece que ele tá bem mais rápido Do que tipo Ele é rápido Mas assim Parece que ele tá mais rápido ainda Tá? E aí que Câmera dele Mano Eu não tenho o que falar Tá ligado? Vídeo em retrato Com o negócio que tá novo Lá no iPhone 13 Que é aquele módulo lá É cinema Não sei o que Aqui já tem já Há um tempo Na verdade Isso aqui já tem já A partir do S20 No S20 FE Se não me engano Que é um celular de R$2.100 Já tem Então Né? Eu acho que isso Não é uma coisa tão Wow Ele tem uma câmera ultra wide Né? Ele tem a câmera de zoom Que dá um zoom de 30 vezes A qualidade não é das melhores Inclusive Ela é bem ruinzinha A qualidade Tá? Mas Funciona Né? É... Então assim Eu não recomendo Tanto usar assim Mas Quem quiser Até o 10 de zoom É aceitável Ok? É... Até aí Ainda é ok o zoom Mas a partir disso aí Já começa a ficar complicado Tá no Android 12 Na One UI 4.3 Eu gostei bastante Dessa nova atualização dele Tá? Ficou bem daorinha Sabe? É um celular que eu achei muito bom Ele não tem tela mais Quad HD Igual o meu S9 E meu S8 Mas Ele tem tela HD Full HD Né? Ele não tem mais Quad HD Eu nunca usei O Quad HD Do S9 E do S8 Então pra mim não fez falta nenhuma Mas eu acho que poderia continuar assim Tá? Mas tudo bem Ele tem No S20 Ele tinha tela Ou você usava 120 Hz Ou você usava Full HD Então muita gente preferia Deixar no 120 Hz Já que os dois gastam A mesma quantidade de bateria Né? Porque sim 120 Hz gasta sim Mais bateria Então se você quer economizar bateria Tira o 120 Hz Tá? Sobre bateria É um celular que dura sim Bateria Eu Só tô carregando ele Com o uso mais intenso Eu carrego ele É... Quando tá Quando fica já de noite Já Porque ele chega lá nos 15% Nessas horas assim Né? Mas se você for dar um uso leve Às vezes dá uma mexidinha no Instagram Né? Tirar uma foto Ou outra Mas pouca, né? E tipo Só for mexer no WhatsApp Essas coisas Né? Telegram Etc É um celular que sim Vai durar o dia inteiro Tá? É... Então Mas assim Não passa disso Um dia inteiro E é isso Mas... Eu gostei muito do celular Tá? É... Eu achei que ele tá um celular Muito responsivo Ele tá bem mais forte Do que a... Do que já o S9 É uma grande diferença Bom E eu particularmente Gostei muito Tá? Do celular Beleza? É... Eu vou mostrar aqui Abrindo Alguns aplicativos rápidos Aqui Pra vocês Pra mostrar como que ele tá abrindo Bom Beleza É... Eu vou mostrar aqui pra vocês Que ele não tá com nenhum aplicativo aberto Ok? Então É... Tá Agora a gente vai fazer o teste Abrindo eles aqui Vamos primeiro aqui Abrir o Instagram Beleza? Meu nome é rapidez Inexplicável Tá ligado? Não tem como não Não tem como Tá? O Discord Vamos lá O meu tá no beta Mas tudo bem Não vai dar na mesma Nossa Mano Eu ainda fico impressionado Ai ai Vai Isso Pronto Por exemplo aqui o Game Launcher Vamos lá Olha só Ops Eu baixei alguns jogos aqui Pra testar nele Eu ainda não testei o Call of Duty Mas já testei o Fortnite Ele rodou 60 frames Eu não vou abrir aqui Porque ele demora muito Além disso Eu preciso reconfigurar ele Porque eu tirei minha conta E tal Enfim Mas ele roda 60 frames Não passa disso Eu achei bem zoado Que ele não passa disso Eu pensei que ele chegava a 120 frames Já que a tela é 120 Mas tudo bem Faz parte Clash Royale também roda bem É leve Asphalt 9 ele roda também muito bem Mas eu não vi nenhum jogo Ele rodando a 120 frames Parece que o Asphalt 9 ele roda Não sei Eu posso estar falando besteira Não vou afirmar nada aqui De maneira certa Porque eu não tenho certeza Nem o Minecraft ele roda 120 Mas eu vou estar abrindo aqui O Minecraft pra vocês verem A velocidade Que eu sei que muita gente aí joga Pronto Tá aberto Tá ligado Já foi Tipo Mano É muito rápido Sabe É surreal Não vou abrir o WhatsApp Porque já é pessoal Mas só pra vocês terem Mesmo uma noção De quão rápido é esse celular Beleza Ele tem 128 GB de armazenamento Tem 8 GB de RAM Eu já imaginava Ele tem um processador topo de linha Pra mais seja da Samsung Sobre esquentar Eu não cheguei a ver Que ele esquenta tanto Igual o pessoal falava Que Ai o celular esquenta muito O meu S8 esquentava muito Era Exynos né Ele também Esquentava muito Mas esse 9 ele não esquenta tanto Mas ele esquenta sim Mas não tanto Igual o Exynos realmente esquentava Mas esse aqui eu não tô tendo problema De esquentar não Inclusive ele tá bem parecido Com o meu S9 Em relação a temperatura Tá Então Tá tranquilo nisso Beleza Bom Recomendo Demais Mas bom Comprar ele na loja da Samsung Vale a pena Então Sim e não Ai se você compra Porque lá você vai ter certeza Que é oficial Tudo né Óbvio que nas outras Também vai ser Mas assim Lá você tem uma Não sei Depende da situação Pra você Comprar lá Mas assim Outras lojas Às vezes como por exemplo Fast Shop Você consegue achar mais barato Uns 4 mil Né Eu cheguei a ver Uma vez na Black Friday 3.599 Até na própria Samsung E tal Mas enfim Como eu comprei ele fora da Black Friday Mas sim É um celular que eu recomendo bastante Pra quem tá com o dinheiro E etc É um celular que eu recomendo bastante Ele é um celular muito bonito Olha só Vou tirar aqui a capinha dele Bom Esse aqui é um celular sem capinha Tá Mano Ele não tem quase borda nenhuma Se eu for olhar A borda dele é muito fina É muito fina Aqui em cima Principalmente Olha isso Sabe É realmente impressionante Tá Eu realmente não sei O que dizer desse celular aqui Beleza Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo dele Testando a câmera dele Em si Mostrando Fazendo teste de câmera E etc Se vocês quiserem Deixa o like Tá Escreve aí nos comentários Que quer Se quiser que eu faça um vídeo nele E se jogando nele E etc Também comentem Aí Beleza Bom Ele é um celular bem bonito Tá Ele marca bastante o dedo Mas ele é bem bonito Sim Ok Ele tem leitor de digital Na tela E eu acho isso muito da hora Olha isso Olha como que é rápido Isso Vou abrir nessa tela Aqui ó Uma tela mais clara Olha só a borda Muito pequenininha Olha ali em cima É um celular muito bonito Aí ó Só dando um toquezinho Vai Impressionante Tá ligado E não Não funciona com outras Esse dedo aqui não tá cadastrado Viu E ó Não vai Só com o dedo que tá cadastrado Muito legal Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Esse foi o vídeo Valeus Valeus E fui Tchau Tchau